Fala galera, Rocastro na área, voltamos aqui com Shadow of the Colossus Remake no Playstation 4 E vamos para o penúltimo colosso, gurizada Colosso de número 15, galera O gigante que caiu no vale, ele atua como sentinela de uma cidade Perdida, destruída, não lembro exatamente agora o texto do Dormin E a nossa águia fiel escudeira junto com a Agra ali, nos acompanhando sempre Vamos que vamos, gurizada, cruzar novamente o deserto ali Embaixo da ponte Que interliga esse mundo proibido e amaldiçoado com o mundo Digamos assim, o mundo normal Do universo do game Na imensidão desse campo bacana, verdejante Silencioso A gente ruma pra nossa penúltima batalha Curizada, se puderem deixar um gostei no vídeo Compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e assinar as notificações de vídeos novos Eu agradeço bastante, tá? Show de bola Tô bem satisfeito com essa Com essa série aqui, de ter trazido isso pro canal O jogo que eu Que me marcou bastante Que eu joguei em 2005 no Playstation 2 Dois Tô vendo ali um altarzinho, gurizada Vamos pegar um Um lagartinho de calda luminosa Pra melhorar a estamina aqui Eu acho que eu não vim nesse aqui ainda E desconfio que eu deixei Vários outros pra trás Porque a minha estamina não tá como eu gostaria O que que tem pra lá no mapa, cara? Ah, tá, outro colosso lá Legal que na volta do altar tem folhagem diferente, ó Essa plantinha aqui eu não tinha visto, hein O vento aqui já é bem mais forte, ó Agro Tá, já tô escutando o lagarto Vamos rezar Bora lá, gurizada Por baixo da ponte aqui De acesso à terra proibida E é ali que fica O 15º colosso, ó Essa é a cidade Que ele atua como sentinela Percorremos um belo caminho até aqui, né, gurizada Foi muito legal Algumas das vezes que eu me perdi Encontrei lugares tão legais no cenário Aqui tem mais um lagarto Eu não lembro se eu peguei Vamos dar uma verificada aqui Já, já tá sem cauda Que sarro Esse eu não matei Olha a riqueza de detalhes da entrada da cidade Tipo um castelo Torres de observação e tal Olha um lagarto ali Vai, interessante O jogo me dando uma mão, hein Beleza Agro, eu vou te deixar de fora aqui Menina Vamos solo Ela é muito fiel, né, cara Ela vem junto até Onde dá Uau, gurizada Vamos pra esquerda Porque eu sou canhoto, né Será que é alguma cidade Do Last Garden Do Ico Fica a dúvida Que o Ico Teoricamente se passa antes, né O que os caras fizeram com essa cidade Com esse templo Olha isso, cara Os anéis de Ico Tem um anel ali Quebrado É incrível É incrível, gurizada Esse jogo Detalhe O gráfico Olha só, cara Olha essa arena A diferença do terreno Onde tem mais água Onde está mais úmido Muda direitinho Conforme a passada do Under Que lugar Onde a gente está no mapa A direita da ponte Ali Cachoeira Lindíssimo Lindíssimo, gurizada Pelo tamanho da mão Você já tem uma ideia, né Uau Que massa Um gigante caiu no vale Que tal? Dubla dinâmica Esse colosso lembra Um macaco também Ele está bravo pra caramba Ponto fraco Mão O que ele vai fazer? Ai Essa é a paradinha, gurizada Ele levanta a pedra A gente sobe Pra tentar ter acesso A parte mais alta Do colosso Vamos que vamos É a espada da vida Na cabeça Na cabeça No braço também Ali Tentar lembrar aqui Qual é a paradinha Desse colosso Tem alguma coisa Na mão dele Nossa senhora Acho que eu vou ter Que esperar a dica Do Dormen Encontro o local Muito mais alto Ah Dava pra subir Atrás Não tinha me ligado Beleza Ai 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 caraca Não cai Não Não faz assim Com ele O underboca aberta Tá E aquele ponto fraco Na mão ali Tá me dando Tá me intrigando Cara Como é que eu faço? Não sei se tem como Subir mais Acho que não Tem Beleza Pô agora Estamos grandão Agora eu vou Vou arrumar Pra essa ponte Pra essa passarela Aqui E vou pra A cabeça Do bicho Ei guardião Mão e cabeça Mão e cabeça Ah Mas é que ele me derrubou Não Disse que não Disse que eu fiquei lá Que dúvida Eu já encontrei Os pontos vitais Eu só não tô sabendo Como acertar nele Agora Beleza Esse que eu queria Ficar Aqui Pra dar o pulo Do gato Meu Deus Quase que eu fiz merda Vai dar certo Ainda Ai Cacilda Não cai Não cai Vai que ele é bravo Calma Calma bichinho Ai 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 Chega a se abaixar O malandro Caçarola Que lindeza Beleza 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 Esse não tem ponto Pra fazer o pulo Não tem como fazer Tá se entregando Tá se entregando E agora Como é que eu vou Chegar na mão Cara Não lembro Ah ali Tá Tem um ponto fraco Que eu acho Que ele vai Derrubar a espada Aí Beleza Ai 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 Tamo ai né Recupera Recupera Brilhantemente Genial Genialidade Ah não Puta Tudo de novo Cara Ah Que merda Cara Foi Pra dar duas Paladinhas Eita Eita Bichinho Cai o guardião Gurizada O sentinela Valley of the fallen Vale dos caídos Põe Fav boat Põe Bichinho Car Só falta um, gurizada. E aí, Dormen, que tempo pra me dizer sobre O Último Colosso? O ritual está quase no fim. Seu desejo será concedido em breve. Mas agora alguém está no seu caminho. Vá depressa, pois o tempo é curto. E nenhuma dica. E o Wander todo se escurecendo já, olha só. Beleza, gurizada? O penúltimo colosso, o sentinela da cidade perdida ali. No próximo vídeo a gente vai rumo ao final do game. Último colosso mais final. Então eu peço, se puderem deixar um gostei, compartilhar o vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Eu agradeço bastante. Beleza, galera? A gente segue na sequência. Falou, até mais!